E quem sofreu violência no período militar vai poder contar com apoio psicológico especializado. São as clínicas do testemunho, uma rede de atendimento que vai funcionar em todo o país e de graça. Foi em 1979, com a lei da anistia, que Vicente retornou ao Brasil. Ele foi preso três vezes durante a ditadura militar. Numa delas, ficou detido por quatro meses. Da prisão, seguiu direto para o exílio. Foram nove anos entre Chile, Holanda e Canadá. Mais de 30 anos depois, Vicente recorda o que sentia. A tortura é o momento mais traumático. Porque para extrair de você informações, eles utilizam métodos bárbaros. O exílio é uma morte social, porque você fica privado do seu meio, da sua história, das suas raízes, do seu país e dos seus projetos. São histórias como a de Vicente que levaram a comissão de anistia do Ministério da Justiça a iniciar uma nova ação voltada às vítimas da ditadura. A partir do ano que vem, quem sofreu algum tipo de violência no período militar vai poder contar com auxílio psicológico. Nós abrimos um edital que selecionará propostas a serem apresentadas por entidades da sociedade civil, com ampla formação especializada em atendimento a vítimas da violência do Estado. E estas propostas serão apreciadas por um comitê de seleção. E na medida em que elas forem efetivamente contratadas, elas constituirão uma rede nacional de clínicas do testemunho. Essa rede terá que trabalhar de forma integrada, segundo metodologias que serão construídas conjuntamente com esses profissionais, e passará a prestar o serviço de atenção e apoio psicológico às vítimas. O Ministério da Justiça acredita que 70 mil pessoas podem vir a ser pacientes atendidos pelo programa. De acordo com o presidente da Comissão de Anistia, a iniciativa é mais uma forma de reparação para aqueles que foram atingidos pela violência da época. O Estado depende do testemunho dessas pessoas que no passado foram perseguidas para que ele possa hoje exercer o seu direito à memória. E no momento em que o Estado chama o cidadão que no passado ele perseguiu a prestar um novo testemunho nos dias de hoje, nós temos aí o risco de revitimização, de se reviver essas dores. E o Estado depende, portanto, desse testemunho e ele tem a obrigação de proteger essas pessoas contra esse risco da revitimização. Serão investidos no projeto 3 milhões de reais neste primeiro ano. As entidades podem apresentar propostas até o dia 3 de agosto. As aprovadas devem receber até 600 mil reais para funcionar por até dois anos. Todos os detalhes estão no site que aparece na tela. A gente tem uma Bununzora.